Olá, começa agora mais um Destaque ONU News, diretamente da sede da Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Eleutério Guevane. Primeiro, vamos falar da sessão do Conselho de Direitos Humanos, que debateu a violência à minoria étnica rohingya no Mianmar. A reunião decorreu esta terça-feira em Genebra. Nesse encontro, o alto comissário de Direitos Humanos alertou sobre ações do governo que, segundo ele, desumanizam os rohingya. Zaydah Lucente citou atos que incluem tiros à queima-roupa, uso de granadas, incêndios de casas ou danos físicos e mentais, tortura e deslocamentos forçados. O alto comissário questionou ainda se perante estas situações alguém poderia descartar a presença de elementos de genocídio na violência aos rohingya. Ele disse que essa é uma determinação legal que um tribunal competente pode fazer, mas destacou que as preocupações são extremamente graves e carecem de verificação. Já o líder dos peritos, Marzouki Darussman, disse ao Conselho de Direitos Humanos que ainda não se chegou a nenhuma conclusão sobre essas questões. Cerca de 626 mil pessoas fugiram para o país vizinho em Bangladesh desde outubro de 2016. E de Genebra, vamos ao México para falar da busca de uma concertação para responder à crise da migração no mundo. O encontro prepara um pacto global sobre migração na cidade de Puerto Vallarta. Você acompanha a chegada ao evento da representante especial das Nações Unidas para a Migração Internacional, Luis Arbó, e o secretário das Relações Exteriores do México, Luis Valdegaray. Luis Arbó disse que as políticas de migração devem basear-se na verdade. Segundo ela, deve ser evitada a linguagem que desumaniza os migrantes, além da conversa pejorativa que bloqueia a discussão sobre motivos e necessidades dessas pessoas. O país anfitrião, o México, é um ponto por onde passam migrantes de vários países. O chefe da diplomacia mexicana disse não acreditar em criminalizar migrantes, nem em muros e pontas. A proposta do Pacto Global é promover uma migração segura, ordenada e regular. Passamos agora para a procura de estabilidade num país da África. Uma conferência de alto nível sobre segurança pediu ação urgente e uma transição realista na Somália. A meta é que a responsabilidade da segurança nacional seja transferida da missão da União Africana no país, a Missón, para as forças da Somália. Falando no evento, em Mogadísio, o chefe das Nações Unidas na Somália, Michael Keating, disse que a organização está pronta para trabalhar com a Somália e com parceiros internacionais para lidar com desafios desse setor. Keating garantiu que há espaço para que todos se reúnam para avançar nesse caminho, incluindo na área de financiamento. Na reunião que analisou progressos para reformar o setor de segurança, os participantes também pediram apoio internacional contínuo para consolidar a capacidade das forças e das instituições somálias. E você também pode estar mais ligado às matérias em destaque aqui na ONU News no YouTube. É só assinar o nosso canal e continuar acompanhando o Jornal da ONU em direto de segunda a sexta por volta das 11h30, horário de Nova Iorque. E agora no espaço Interatividade, saiba que a matéria sobre a agência da ONU que trata de combate ao HIV expressa otimismo com o combate ao vírus em países da língua portuguesa. E hoje é o Dia Mundial de Solos e a FAO alerta para o aumento da degradação deste recurso a nível mundial. E assim fechamos este Destaque ONU News. Grato pela companhia a todos os que nos acompanham de vários lugares do mundo, mas hoje o abraço vai aos voluntários, todos eles, pelo seu dia especial. Continue conosco e até a próxima edição.